A Palavra de Deus traz uma mensagem muito clara de que a salvação é o que o ser humano experimenta por fé e não por obras. Esse conceito importantíssimo na doutrina cristã e na prática da nossa fé, muitas vezes tem sido aplicado de forma equivocada, quase como se na vida cristã não houvesse lugar para as obras. O mesmo texto de Efésios 2, que diz que nós não somos salvos pelas obras, diz no versículo 10 que nós fomos salvos para as boas obras. E não apenas existe o lugar de serviço na vida cristã, como também existe algo muito importante na nossa prática diária do cristianismo, que se chama o empenho. O assunto da nossa conversa hoje diz respeito a fazermos o melhor para Deus, sem necessariamente contradizermos a mensagem da graça. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. Estou hoje no estado do Espírito Santo, em boa esperança, norte do estado, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, nós lemos, O apóstolo Pedro fala aqui não apenas de empenho, mas de um empenho cada vez maior. Ou seja, existe um lugar para a dedicação na vida cristã. Dedicação na vida cristã não determina nenhum tipo de mérito, de merecimento. Na verdade, eu acredito que o lugar do empenho na vida cristã jamais deveria ser, por parte daquele que se converteu, uma busca de merecimento. Mas deveria ser pelos méritos de Cristo, porque Ele merece. Por causa daquilo que Ele fez por nós, porque Ele fez o melhor para nós, nós também devemos fazer o melhor para Ele. É lógico que se entramos naquele terreno da discussão doutrinária, não a salvação é pela fé, não é por obras, é verdade. Não é por elas que somos salvos, mas é para elas que nós fomos salvos. Sem contar que a Bíblia nos mostra que a fé tem uma confissão. A Bíblia diz que tem que crer no coração e falar com a boca. A Bíblia nos ensina que a fé tem uma visão. Então, Hebreus 11, 27, diz que Moisés confirme como quem vê o invisível. E essa mesma fé, de acordo com Tiago, capítulo 2, dos reciclos 14 a 26, essa fé tem obras. Essas obras não são apenas caracterizadas pelo serviço, mas por agir de acordo com aquilo que nós cremos. E quem crê no Senhorio de Cristo deve também crer que deve se empenhar para viver da melhor forma possível o Evangelho. Embora os nossos esforços não sejam o fator determinante dos resultados, até porque sozinhos não conseguiremos os resultados necessários, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Não significa que porque sem Ele não podemos, que com Ele não tenhamos responsabilidade e não devamos nos dedicar. Não há nenhum problema na Bíblia quando o assunto é performance, a menos que a performance se torne um substituto da essência, em vez de um complemento a ela. Então, para o anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse, o Senhor diz, Eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Vocês suportaram provas pelo meu nome e não desfaleceram. Ele diz, mas tenho, porém, contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, quando em vez de complementar a essência, a performance se torna uma espécie de substituto, aí nós temos um problema. Agora, caso não seja um substituto e se torne uma espécie de complemento, então ela tem o seu lugar na vida cristã. O apóstolo Paulo falava muito a respeito de esforço. Em Atos 24, verso 16, ele diz, Aqui ele está falando a respeito de empenho, de dedicação. Em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 29, Paulo fala de um esforço na pregação do Evangelho. A menção do versículo anterior, Atos 24, verso 16, fala do esforço para uma consciência pura, o esforço na conduta. Agora, ele fala do esforço no serviço, na pregação. Ele diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Aqui ele não fala só de esforço, mas esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo estava dizendo, há uma eficácia, há um poder de Deus operando em mim, eu não estou sozinho, mas isso não significa que eu não tenha a responsabilidade de cooperar, de interagir com Deus em relação aos esforços. Em Efésios 4, 3, Paulo ensinava os cristãos a se esforçarem, Ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós ainda podemos destacar o elemento de esforço no ministério. Há um equilíbrio entre o reconhecimento do apóstolo Paulo do que Cristo fez por ser intermédio, juntamente com o esforço dele. Ele fala a respeito desse assunto em Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 18. As palavras do apóstolo Paulo são as seguintes, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. Então, o primeiro é disso, foi Cristo que fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Ou seja, até agora ele está dizendo, não fui eu sozinho, mas é o que ele diz, Embora ele está reconhecendo que os resultados não são produzidos unicamente por seus esforços, mas pela cooperação com o Senhor, com a sua graça. Ele também mostra uma evidente prova de que havia dedicação para cooperar com o Senhor. Muita gente tem usado a graça como uma desculpa para viver uma espécie de vagabundagem espiritual. Não há dedicação, não há empenho, não há disposição. As pessoas vivem de forma relaxada e parecem não levar em conta o que diz Jeremias 48, 10, Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos entender a importância do empenho. Obviamente, como eu disse antes, ele não tem a ver com uma busca por mérito, tem a ver com o reconhecimento dos méritos do Senhor. Uma vez alguém falou para mim e disse, eu não entendo a sua dedicação, parece que você está tentando merecer algo. Eu falei, você está maluco? Se graça é a definição, tem como definição favor e merecido, o meu esforço não me faz merecedor de nada. E eu lembro que essa pessoa olhou para mim e falou, então por que você se esforça? E eu apontei o dedo para cima e direção a Deus e falei, porque ele merece. Não tem a ver com eu querer merecer coisa alguma, tem a ver com os méritos dele, ele merece o melhor de nós. É importante reconhecer que o mesmo apóstolo Pedro, que nos orienta a ter um empenho cada vez maior, ele mesmo falava a respeito da sua própria dedicação. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 15, logo depois de proferir as palavras de orientação para o nosso empenho, ele diz, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Ou seja, Pedro não apenas requeria de nós um empenho cada vez maior, como dizia, eu me empenharei, eu me esforçarei ao máximo. Então, há esforço na vida cristã. E há também o que nós podemos destacar aqui, como a importância da diligência, da dedicação. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. Ele está dizendo, usem, concentrem os seus esforços. A NVI, a nova versão internacional traduziu, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude. Então, há sim um lugar para o empenho, para a diligência, onde concentramos os nossos esforços. Uma outra tradução diz, em 2 Pedro, no capítulo 5, reunindo toda a vossa diligência. Ele diz, não é apenas ser diligente e dedicado, reúna toda a diligência possível. E depois ele vai falar sobre uma diligência cada vez maior, sobre um empenho cada vez maior. Isso significa que nós precisamos entender o elemento dedicação. Na verdade, a diligência nos mantém na fé. Ela não é um concorrente, ela não é um substituto da fé. Ela não deixa de reconhecer que a fé acessa a graça e que não tem a ver com mérito, mas ela está associada à fé. O autor de Hebreus nos fala isso. Lá em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 11 e 12, nós lemos a seguinte afirmação. No versículo anterior, o 10, ele está falando de trabalho. Ele diz que Deus não é justo para esquecer as obras que cada um deles demonstraram, porque serviram e ainda estavam servindo aos santos. Então, ele diz, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Mostrando até o fim, ou seja, eles já eram empenhados, eles já trabalhavam, eles já se dedicavam, eles já davam o melhor de si. E ele diz, não parem, sigam desse jeito até o fim, para a plena certeza da esperança. Ele diz, para que não se tornem preguiçosos. Uma outra tradução, usa o termo indolente. É a mesma coisa, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Ele não está dizendo, olha, trabalhem para que vocês não precisem crer. Ele não está dizendo, se dediquem para que não haja necessidade da fé. Pelo contrário, ele mostra que assim como fé e paciência andam de mãos dadas, para se receber as promessas de Deus, o empenho, a dedicação, ele não entra como um substituto, ele não entra como um concorrente da fé. Na verdade, a diligência nos mantém na fé. Ela nos ajuda a preservar o nosso posicionamento de crença, de convicção, à medida que nós nos empenhamos. As orientações bíblicas sobre a nossa dedicação são muito claras. Por exemplo, Paulo diz em Colossenses 3, eu quero encerrar com esse conceito. Eu vou ler os versículos 23 e 24. Ele diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então, o texto fala para fazer de todo o coração, não é fazer de qualquer forma. O tempo todo o enfoque é a Cristo que vocês estão servindo e não as pessoas. Então, colocar o melhor não é uma busca de mérito, de reconhecimento de algum tipo de merecimento. É o reconhecimento do mérito de Cristo. Se é para Ele, nós devemos fazer o melhor. Há uma canção que, no início dos anos 90, se tornou muito conhecida e popular do Ministério Filhos do Homem, que dizia, faça o melhor, faça o melhor para Deus. Apesar de hoje ela já não ser tão cantada ou tocada, essa frase, de vez em quando, está na minha cabeça, me lembrando de todos esses princípios bíblicos. Nós precisamos de diligência, de dedicação na vida cristã. Precisamos aprender a importância de não apenas fazer para Deus, seja a prática da vida cristã ou serviço, mas fazer o melhor para Deus. Então, aqui, encerro te encorajando a não apenas fazer para Deus, mas a fazer o melhor para Deus. E cito, para terminar, uma frase de George Whitefield, que dizia, nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. não é uma busca de merecimento, é porque ele merece.